Música Galera, acabei de ferrar um trem aqui galera, grande, grande, oh meu deus, grande, grande, grande Vai lá, vai para o enganche, vai galera, pior sou galera, bom dia galera, 4 horas da manhã, deve ser umas 4 e meia agora, levantamos 3 Estamos aí no meio da estrada, deixa eu virar a câmera aqui para vocês Olha a situação, peso galera, nós estamos na motoca aqui, olha o tanto de traia que nós estamos levando, duas pessoas na moto e esse monte de traia Estamos aqui no sofrimento, tivemos que parar e agora que começa o ruim, que nós estávamos no asfalto, agora vamos pegar areião Vamos ver o que dá para fazer aí, mas provavelmente a gente vai chegar no ponto só de manhã cedo Olha aí galera, já coloquei as coisas Coloquei a moto ali já Estou indo encontrar com o Robinho ali para pegar as coisas Estou dentro desse matagal aqui sozinho O Robinho ficou lá atrás que eu vim caçar uma sombra para deixar a moto Mas o dia já está para amanhecer já Sofrimento demais galera, demais, demais mesmo Muito peso, muita areia Sem jeito de vir em uma moto só Mas é isso aí Vamos ver o que dá Deus abençoa que hoje a gente consiga pegar uns peixes bons Olha o Robinho lá Refletivo lá Acabamos de chegar no rio aí Solzão está para nascer lá Olha lá pessoal Ficando laranja lá no canto Coisa mais linda Riozão está aí, está um pouco ventando Um pouco de frio também Depois de muito sufoco Conseguimos chegar na beira aí O parceiro Ro já está Na atividade ali Já joguei uma ceva galera Trouxe mais um pouco de ceva aí Ceva bem bacana que nós fizemos Com sangue Ficou um pouco lá em casa Nós trouxemos bem pouco Mas acredito que hoje vai sair bastante peixe Tiramos uma lanterninha aqui Agora esperar o sol nascer Tomar aquele cafezinho E começar a entraiar as varas aqui Olha lá pessoal Solzão nascendo Que imagem mais linda Tentar registrar para vocês aqui Um pouco desse nascer de sol Porque é impressionante E aí galera Primeira ação do dia Peguei um peixinho Olha o tamanho do peixe Que pior que ela pegou por essa E por essa Olha o tamanho do peixinho No milho Vamos soltar ele galera Esse miudinho aqui A gente Solta Para trás dos maiores Olha aí galera Piauzinho lindo né Vamos soltar ele aqui Olha aí Vem embora Vem embora Valeu Aí pessoal Assando um pedacinho de De mandioca aí Para dar uma pescada ali Mandioca assada é boa Para pescaria de Caranha Pacu Passar um pedaço aqui Para dar uma experimentada ali Vamos ver se dá bom também Se der bom aí Falo para vocês Bom meu povo 10 horas da manhã já Bateu nenhum peixe bom ainda Vento Muito vento galera O rio está amaretando bastante Não sei se vai dar para vocês verem Por causa do reflexo Tem muito vento Maretando demais Deu umas duas puxadas boas Nas varinhas aí Mas Ferrou nenhum Por enquanto Estamos só naquele Piauzinho Que a gente pegou Na hora que chegou aí Que a gente soltou Mas só de estar aqui Vale a pena demais E Vamos para a luta aí Vamos pescar aí Hoje eu Quero muito mostrar Um peixe bom para vocês aí Quero muito Tirar uma curinha Bom Piauçu bacana aí Para Fazer uma imagem legal Para vocês aí Vamos ficar aí até 5h30 da tarde Mais ou menos 5h30 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 Geralmente nesse ponto aqui Os peixes estão batendo Mais na tarde Vamos ver se hoje vai ser Igual Mas Deixa de acompanhar a gente não Continua acompanhando a gente aí E se Deus quiser Vai sair Alguma coisa boa para a gente aí Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda galera Pousou aqui perto Não deu para me filmar Vai vir para cá Olha galera Que coisa mais linda Que imagem mais linda Nossa senhora Nossa senhora Olha que pertinho Olha que pertinho Vou estar aparecendo um bocado de visita bacana aqui para a gente Galera Ferrei um trem bom aqui galera Agora eu ferrei um trem bom galera Agora eu ferrei um trem bom aqui galera Trazer para aí Será o que é meu bichinho Nossa Muito pesado Soltou Soltou Galera Vocês viram Essa envergada E soltou galera Hoje eu não estou com sorte não Meu bichinho Acho que é o quinto O quinto Que eu perco hoje galera E esse era grande Vai agitar E eu falei que nessa varinha aqui Se batesse não perdia É isso aí E galera Não está fácil não viu Parece brincadeira Perdi seis fisgadas boas hoje Seis 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 Reclamei Reclamei Que não estava entrando peixe Semana passada Essa semana aí O sexto Não dá para me filmar Só que é muito rápido A gente Ferra depois Que começa a filmar O sexto Que eu perco O último agora Era bom Grande Grande É isso aí O que for de ser nosso E vai ser Bora ficar até o final E ver o que é que dá Galera Acabei de ferrar um trem aqui galera Grande Grande Oh meu Deus Grande 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 Vai lá Vai para o engancho Ai galera Pior som galera Nossa senhora Meu Deus do céu Engancho Enganchou galera Enganchou No engancha Ai ó Soltou Nossa Essa tomada de frição galera Olha Essa tomada de frição galera Eita no engancho Galera Olha o tamanho desse peixe Vai ó Errou Primeira vez você erra Vai ó Tá dentro Vamos sair em silêncio Aqui galera Vamos sair em silêncio Aqui Vamos para ali Vamos sair em silêncio Aqui ó Galera Tamanho desse peixe Galera No quibe Viu Segura aqui ó Segura aqui Galera Nós não fizemos barulho O áudio da câmera Ele já não é muito bom Mas olha o tamanho desse peixe Galera Dois palmos Não sei se vocês estão vendo aí Tá vermelho aqui? Tá piscando? Tá Olha o tamanho desse peixe E tava soltando Não solto avogando Pega o saco lá pra mim Ó Aí galera Até que enfim saiu um Depois de perder Seis peixes bons aí hoje Tá caramba engenhado aqui Por causa da câmera Consegui tirar um Graças a Deus Que peixe forte Vocês viram a briga aí E vamos ver se bate mais aí Se saindo alguma coisa A gente vai mostrar que vocês Mostrar pra vocês aí Com certeza Que as varinhas Tá na água aí Vamos trabalhar Solta a frição Lá galera Outro Nossa É muito grande É muito grande Esse Se esse muletim Vai aguentar Pior que o danado Gosta de brigar É aqui O muletim Tá tudo travando O muletim Tá todo travando Pega ro Tá na mão Esse é maior ainda Olha o tamanho Desse E soltou Viu peixe Soltou aqui dentro Do passagó Olha galera O tamanho Dessa tábua De pioçu Olha o tamanho Dessa tábua De pioçu Galera Galera Vocês estão Tendo uma noção Do tamanho Dessa tábua De pioçu Olha isso Galera Nessa varinha Mora E galera Dois piauzão Depois de Depois de Perder seis Fisgadas Boas aí Deus abençoe A gente aí Eu tinha vindo Na semana E não fiz o vídeo Colocar uma Cerva aí De saco Marrei um saco Com as mandiocas E os milho E agora À tarde Os peixes Batem o bom Graças a Deus Agora tá dando Quatro horas da tarde Mais ou menos A gente vai ficar Até Cinco Cinco e meia Mais ou menos Cinco e meia Vamos ver se sai Mais alguma coisa Parceiro Robin Tá doido Pra pegar um peixe Tá enchendo o bucho E vamos ver Vamos ver se dá pra Filmar mais alguma ação Pra vocês Agora eu tô Na expectativa de bater Mais um piaussu Uma corimba Tô doido pra pegar uma corimba Esse ano não saiu ainda Mas O piaussu tá de bom tamanho Acho que Depois eu vou pesar Ele e mostrar no vídeo Pra vocês Mais ou menos o peso Mais dois piaussu Caprichado Porção tá aí Vamos ver se bate Mais alguma coisa Pegou Pegou Aí galera O rol Enfim tirou o dedo Pra cá meu bicho Traz pra cá Pra papai Brinca aí com ele Aí galera Olha a envergadura Da vara Pegou tudo Não tem problema não Não tem problema não Pode Deixa pegar tudo Traz pra cá Meu bichinho Aí vai pro enganche Aqui Aqui mesmo Aqui mesmo Engarra não Traz Nossa Perdeu Perdeu o peixe Olha galera Mas vocês viram Ele batendo ali O bicho Grande Bitela Eu não acredito E foi na massinha branca Eu não acredito Perdeu Mas valeu Vocês viram aí galera Aqui o trem foi Bateu linho demais Olha aí galera Fiz igual pela escama galera Olha o tamanho dessa escama Isso aqui é uma escama galera Olha o tamanho dessa escama Perdeu o bonito Você pode ter perdido Você tá doido Bora trabalhar Reta final de pescaria aí 5h30 da tarde mais ou menos O parceiro já tá lá em cima Organizando as coisas Tá dando umas beliscadas boas ainda galera E o gostoso de pescaria é isso aí ó Expectativa que você fica Cada barulho do guis aí O coração da gente já dá uma acelerada boa A gente fica imaginando que peixe que é Se é curimba Se é piau Se é pacu E o gostoso da pescaria é isso aí Pescaria pra mim ela começa Desde a preparação em casa Até chegar no ponto E brincar com peixe Nem sempre leva peixe pra casa Também isso não é importante O importante é Dar uma brincada Trabalhar o peixe Gostoso de pescaria é isso aí Comer o peixe é uma consequência Mas pescaria pra mim mesmo é Ferrar e brincar A gente Vocês viram aí Vocês viram no vídeo passado aí O trabalho que é Uma pescaria Mais pra frente eu vou mostrar Outros vídeos assim pra vocês aí Preparação da ceva Preparação da massa Atualizar direitinho esses vídeos Pra vocês aí Mas agora a temporada começou boa Agora pra frente a água Começa a dar uma esquentada aí E a gente Se Deus quiser Vai mostrar muito peixe pra vocês aí Muita pescaria bacana Beleza? Peço desculpa Aí galera Não deu pra filmar Entrou mais um piauzinho aqui Ele não dá muito ele não Vamos soltar ele ali Sem sei Galera Piauzinho Três pintas Vamos ver a soltura dele aqui A água tá muito gelada Bom galera Vamos encerrar mais um dia de pesca aí Esse aqui foi o resultado da nossa pescaria de hoje Entrou Dez peixe A gente perdeu oito Albinho perdeu dois e eu seis Consegui me pegar esses aqui Vou dar uma pesada neles aqui agora Aqui é a balancinha da gente aí Ah encosta aqui Aí galera Deixa eu ver se eles param aqui Três quilos Três quilos e duzentas mais ou menos Quase Quase três quilos e meio Os dois peixes mediam aí Peixão Queria oferecer esse peixe aqui Pessoal do meu grupo do WhatsApp aí Edgar Rodrigo Ariel Gilmar Todos os membros do nosso grupo lá É Oferecer também Aos meus inscritos aí Agora pra frente galera A gente vai Tá postando vídeo sempre É Com a graça de Deus aí Vai ser frequentemente Toda semana vai sair vídeo novo aí Com dicas Com pescarias Esse ponto nosso é novo Como eu falei Durante o vídeo aí Mas Já tem dado bons resultados aí E a gente espera Fazer muita pescaria bacana É No decorrer aí Do Da temporada de pesca Beleza Então um forte abraço pra todo mundo Link do grupo Vai tá na descrição Instagram WM Entra uma pesca e outra Galera Segue a gente lá A gente tá postando muita coisa lá também Beleza Então um forte abraço pra todo mundo aí E esse aqui é o resultado Vamos levar os troféus pra casa Valeu Tchau